Bom dia galera, bom dia, são 7 e 15 da manhã, hoje dia 6 do 6, 6 de junho de 2015 Tamo aqui, próxima cidadezinha aqui, tamo passando aqui por Piritoró, Alto Alegre, dormi ali em Alto Alegre Tamo indo lá pra Terezina, passar ali em Caxias, ver os nossos amigos ali, conhecer a galera Hoje é sábado, não sei se eu consigo descarregar hoje, provavelmente não E quero deixar um grande abraço aí pra galera aí que tá ajudando aí A colaborando pra pagar a conta da internet aí, falta só 100 reais Pelo que eu fiz, as contas ali, acho que logo vai dar Dá de pagar aí tranquilo e a gente vai continuar colocando os vídeos aí Galera que ajudou bastante aí anteriormente aí Vai pondo a foto lá no videozinho que eu fiz, ou nesse mesmo aí Pra provar pra galera que vocês tão ajudando e tal E devagarinho a gente vai conseguindo aí Um grande abraço aí pra todo mundo aí, tamo começando o dia hoje Vamos devagarinho, vamos de boa E um bom sábado, um bom final de semana Que Deus abençoe todo mundo Olha o busado aí, já tá tudo acordado aí A bicharia também não dorme, hein De ter de jegue morto, na verdade, na estrada aí O bicho já trabalha bonito, hein O dia inteiro Já tem tanto jegue morto aí que os caras tão só comendo de jumento pra cima, viu Jegue já enjoaram, dá pra escolher jegue, jumento Ainda bem que tem esses bichinhos pra limpar a estrada aí, né Tá uma lembrina forte que vocês tão vendo aí Mas vamos ir devagarinho, tranquilo Na prudência Sem loucura Porque é uma estrada que Não dá pra ultrapassar esses lugares aí É muito buraco, muita pista única Então Fica a dica aí, neblina Vamos devagarinho, tranquilo Sem 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 fazer besteira na estrada aí Bom dia, galera Bom final de semana Que puder ajudar aí Ajuda Que não puder Também não tem problema Não fica Falando bobagem aí Do que não sabe E Agradeço todo mundo aí Tudo de bom Um abraço Daqui a pouco nós estamos de volta aí Passar aí nos lugarzinhos Vamos filmando aí Pra mostrar pra galera aí Como é que tá aí A neblina vai estar tensa hoje aí, ó Lembrava, pesada Valeu, galera Bom final de semana Muita saúde Paz Essas coisas que todo mundo deseja Eu não sei porque que a pessoa deseja isso Mas eu desejo de coração, viu Espero que Porque eu digo uma coisa pra vocês Você pode ter tudo Absolutamente tudo Se você tiver precisando de um rim Esse tudo não é nada, viu Se você tiver precisando de uma perna Pra você poder andar, levantar Esse tudo não vai valer nada Se você precisar de um transplante de coração Esse tudo também não vai valer nada Então o que eu desejo mesmo É bastante saúde aí pra galera Que o resto a gente vai se virando Dar um pulo aqui Dar um pulo acolá E Procurar fazer o bem pros outros aí, né Porque Só precisaria Um andamento só Não precisaria mais nada É Amar uns Aos outros Como eu os amei Não faça pros outros Aquilo que você não quer que faça pra você, viu É uma regra básica Tudo que você não queria que fizesse pra você Não faça pros outros E o que você gostaria que fizesse pra você Faça pra você Pros outros O que você gostaria que fizesse pra você Faça pros outros É É primordial Você vive em qualquer ambiente Valeu galera Um abraço Tudo de bom Bom dia Um abraço